A Comissão Europeia decidiu desbloquear 10 mil milhões de euros em fundos de coesão para a Hungria. Trata-se de uma medida controversa porque o governo de Budapest ameaça a votar a política da UE para a Ucrânia na Cimeira de Bruxelas, quinta e sexta-feira. A maior parte do financiamento europeu à Hungria foi bloqueado no ano passado devido a preocupações com o Estado de Direito e a corrupção. Agora, a Comissão considera que o governo de Orbán fez progressos suficientes no que respeita às reformas da Justiça, pelo que recomenda desbloquear parte do dinheiro. A Hungria ameaça vetar as conversações de adesão com a Ucrânia e também bloquear uma linha financeira crucial para Kiev no valor de 50 mil milhões de euros. O governo húngaro deixou claro na terça-feira, pela primeira vez, que está pronto a negociar durante a semana. O conselheiro político do primeiro-ministro Viktor Orbán afirmou que a Hungria levantaria o seu veto à Ucrânia se a Comissão libertasse todo o dinheiro congelado, incluindo 21,7 mil milhões de euros de fundos de coesão e 10 mil milhões de euros de fundos de recuperação. Os líderes dos quatro principais grupos políticos do Parlamento Europeu alertaram a Comissão numa carta para o facto de a reforma da Justiça húngara não ser suficiente e pediram a Úrsula von der Leyen que não cedesse à chantagem do governo de Viktor Orbán. Na quinta-feira de manhã, em Bruxelas, os dirigentes dos 27 Estados-membros da União Europeia vão iniciar conversações sobre a Ucrânia e o Médio Oriente. Esta semana é considerada a mais difícil do ano devido à resistência de Viktor Orbán.